Anúncio da saída de Adrian Newey deve acontecer em breve, talvez até mesmo antes do Grande Prêmio de Miami, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, é terça-feira, dia de Champions League inclusive, mas não é isso que importa aqui no vídeo, vamos falar sobre Adrian Newey, isso porque toda hora está saindo uma novidade, fizemos vários vídeos recentemente sobre o caso Newey e sendo mais direto ao assunto que acontece, está saindo em vários portais, parece que isso começou lá no F1 Insider, eu não tenho certeza, porque toda hora eles falam assim a fontes, fontes lá de dentro, fontes não sei o que, mas ninguém cita exatamente quem, mas as tais fontes dizem o seguinte, Adrian Newey já entregou seu pedido de demissão para sair da equipe e tudo mais e precisa ser aprovado e o anúncio da Red Bull deve ser feito em breve, e esse em breve de acordo aí com essas matérias, eu vou deixar uma em português que todas falam a mesma coisa, eu vou deixar já em português para vocês, mas basicamente esse anúncio poderia sair antes mesmo do Grande Prêmio de Miami que vai estar rolando aí a próxima corrida. Se isso acontecer, nós já sabemos que o Adrian Newey tem algo engatilhado, porque se ele fosse simplesmente aposentar, ele esperaria o contrato dele acabar ano que vem e pronto, aposenta, um ano a mais não faria grande diferença, ele não ia ter essa pressa toda para sair da equipe. Por outro lado, também já podemos concluir que existe sim um problema dentro da Red Bull, e aí entra a segunda parte que é muito importante desse vídeo, em que nós vamos falar justamente o que está sendo pontuado por essas matérias como sendo os problemas, e também por que o Adrian Newey estaria mais inclinado para a Ferrari, a gente vai passar aqui pelas opções dele. Então falando sobre o problema que está fazendo ele sair, primeiro, a relação dele com o Christian Horner desgastou bastante, muito porque o Christian Horner tem tentado diminuir a importância do Newey na equipe, e isso vem de entrevistas já há alguns meses, em que o Horner fala que a equipe sobrevive sem o Newey, que os outros é que tem uma participação maior, etc., e também por conta da acusação que teve do Horner ali, da funcionária, e que ainda não acabou, talvez você não esteja vendo tanta notícia, mas voltaram as investigações, ainda vai ter um segundo round disso tudo, e aí ele teria ficado, olha, eu não quero ficar no meio desse furacão, eu quero um ambiente mais tranquilo, assim como Verstappen fala, e vai querer sair e buscar um novo desafio. A esposa de Newey já até tweetou contra algumas falas do Christian Horner, isso mais ali para o início do ano, então você vê que já tem alguma coisa rolando há algum tempo, não é do nada, nada acontece simplesmente do nada, o Newey não simplesmente acordou e falou, vou dar a look e sair da Red Bull, forçar minha saída e tal, não, existe um motivo, existe uma construção disso tudo. E aí o Newey tem algumas opções, essas opções são Mercedes, Aston Martin, McLaren, Ferrari, e aí o que que acontece? Aparentemente, Newey não tem uma opinião positiva sobre o Toto Wolff, então uma ida para a Mercedes não seria tão viável assim para ele, até porque também de acordo com a matéria, ele acha que a Mercedes talvez leve muito mais tempo do que o que ele está disposto a investir na Fórmula 1 para voltar ao topo, então ele não tem mais 19 anos como ele tem aí de Red Bull para poder fazer um super carro para a Mercedes, e ele acha que a Mercedes com toda, não vou dizer estrutura, porque a estrutura da Mercedes é excelente, mas com hoje as peças que eles têm e o entendimento do efeito solo talvez não seja assim tão ideal para ele ir lá, ele demoraria mais tempo do que o que ele gostaria para poder ajeitar o carro e a equipe. Já Aston Martin existe um problema de que ele também não vai muito com a cara do Lawrence Stroll e também não é uma questão de dinheiro, a única coisa que poderia fazer ele ir efetivamente para Aston Martin é o combo Honda Alonso, que ele mesmo, Newey, já falou que gostaria muito de trabalhar com Alonso, então você teria essa possibilidade, mas ainda assim talvez não seja tão atrativo porque Aston Martin vive naquele rumor de que pode ser vendido a qualquer momento, inclusive trouxemos um vídeo recente aqui em que uma das notícias, não foi a notícia principal da capa, mas uma das notícias era justamente o Lawrence Stroll deve vender cerca de 25% da equipe da Aston Martin, então o Newey não teria estabilidade, ele teria essa preocupação com a estabilidade do trabalho dele. Já a McLaren não representaria um novo desafio para ele, porque ele já trabalhou na McLaren entre 97 e 2005, inclusive ganhando o título e ele se dá muito bem com o Zac Brown, mas ele não teria interesse em voltar para uma equipe que ele já participou, então a McLaren também seria quase uma carta fora do baralho. Aí sobra quem? A Ferrari, que é o que temos falado há muito tempo, desde que iniciaram esses rumores. A Ferrari é a principal equipe, os especialistas aí que falam, que comentam os rumores também citam isso, todos os rumores apontam para a Ferrari e seria o combo Newey e Hamilton para estar trabalhando e claro, a Ferrari é a maior marca, querendo ou não, gostando ou não, você torcendo ou não para a Ferrari, ela é a maior marca, você também tem que pesar isso na balança. Então a Ferrari é que está numa posição melhor, é a que tem o combo mais atrativo para o Adrian Newey porque vai ter dinheiro, vai ter a estrutura, vai ter o nome da marca, o peso da da marca, vai ter o Hamilton, você tem tudo ali para fazer a Ferrari voltar a vencer e a gestão do Frederico Vassour até o momento tem sido muito positiva, você vê que tem dado resultados. Então o que nos resta é o que? Esperar o tal anúncio. Não sabemos se realmente vai acontecer antes de Miami, alguns estão até dizendo que hoje ainda, 30 de abril, deve acontecer esse anúncio. Se sair hoje, aí obviamente eu trago no vídeo de mais tarde, já que na Europa esses anúncios tendem a sair até no máximo o equivalente a 4 horas da tarde aqui. Então até o horário do vídeo que nós vamos fazer, vamos postar lá para umas 6, 7 horas, sair naquele esquema ali 6, 7 horas da noite mais ou menos, já deve ter o anúncio caso for feito hoje. Se não sair hoje, vamos ver se realmente vai acontecer até o Grande Governo de Prêmio de Miami e por isso eu peço a você que trate como um rumor, assim como falo para todas as outras notícias, para essas mesmo do Adrian Newey, tudo é um rumor até que seja confirmado, até que o Newey fale, olha realmente eu pedi para sair e tudo mais, então a gente vai tratando como um rumor. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, todo esse assunto aí nos comentários. Eu quero que você fale o seguinte, você acha que a Red Bull realmente não precisa mais do Newey? A equipe liderada pelo que o Pierre Roachet vai manter a Red Bull no topo? Você tem já o necessário para se manter no topo sem o Newey? Segundo ponto, qual seria a melhor escolha para o Newey em si? Você acha que a Ferrari ou outra equipe? Fala aí. E terceiro ponto, uma pergunta que eu vi aqui nas redes sociais, nem foi feita aqui para o canal nem nada, mas eu vi o pessoal perguntando, a Red Bull está implodindo mesmo? Porque a saída do Newey pode acarretar numa possível saída do Verstappen, então o que está acontecendo? Vamos ter que esperar para ver, diz aí nos comentários. Tem a nossa parceira Paddock BR com as melhores camisetas da Fórmula 1, 100% algodão, não encolhem, você pode estar adquirindo com o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. E tem também a Instant Gaming, excepcional com seus preços de jogos e gift cards, não perca essa oportunidade, os links estão na descrição, você ajuda muito o canal. Um grande abraço, valeu e falou!